Música Alunos e alunas do Youtube, professor Emerson Bruno na sequência de questões sobre o poder legislativo na CF88 E bora lá professor, bora resolver mais essa aqui ó Bora tratar da questão de número 3 Prefeitura de Recife, analista de controle externo FGV 2014 Acerca das disposições da Constituição Brasileira de 88 quanto a fiscalização contábil, financeira e orçamentária Assinale a afirmativa correta Letra A Compete ao Tribunal de Contas da União, dentre outras atribuições, realizar por iniciativa própria Auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial Nas unidades administrativas do Poder Judiciário Professor, tá errada a afirmativa, ele não pode agir de ofício Pode, ok? O tribunal pode agir de ofício? Pode agir de ofício Agora também pode ser provocado? Pode ser provocado Onde que tá isso professor? Artigo 71 E olha só Artigo 71 Inciso 4 O controle externo a cargo do Artigo 71 caput Olha aqui O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União Ao qual compete 4 Realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados Realizar por iniciativa própria, vírgula Da Câmara dos Deputados Do Senado Federal De comissão técnica ou de inquérito Inspeções e auditorias de natureza contábil Financeira, orçamentária, operacional e patrimonial Nas unidades administrativas dos poderes legislativos, executivo e judiciário E demais entidades referidas no inciso 2 Então ok O Tribunal de Contas pode ser provocado E agir por provocação Mas ele também pode agir de ofício Percebam que é agir de ofício Ou seja, por iniciativa própria, vírgula E depois vem Da Câmara dos Deputados Do Senado Federal Então peraí professor É a resposta Exatamente Compete ao Tribunal de Contas da União Dentre outras atribuições Realizar por iniciativa própria Auditoria de natureza contábil Financeira, orçamentária, operacional e patrimonial Nas unidades administrativas do poder judiciário Exatamente Está aí Mais uma vez Essa resposta Resposta letra A Vamos lá Letra B Devem prestar contas As pessoas físicas E apenas as pessoas jurídicas De direito público Que utilizem Arrecadem Guardem Gerenciem Ou administrem Dinheiros, bens e valores públicos Ou pelos quais Ou pelos quais a União Responda Quer dizer que pessoa jurídica De direito privado Não? Claro que sim Gente, parágrafo único Do artigo 70 Olha aqui Artigo 70 Parágrafo único Prestará contas Jurídica de direito público Pessoa jurídica de direito privado Também Então letra B Errada Letra C As decisões do Tribunal de Contas da União Quando resultarem na imputação de débito Deverão ser levadas ao judiciário Para que sejam revestidas de executividade Enquanto as decisões que resultem na aplicação de multas Terão eficácia de título executivo Gente, claro que não Aqui, parágrafo terceiro Olha aqui Parágrafo terceiro Do artigo 71 As decisões do Tribunal Do Tribunal de Contas De que resulte em imputação de débito ou multa Terão eficácia de título executivo Ah, professor, tudo bem Mas aí a multa é título executivo Mas e uma decisão, por exemplo Onde o Tribunal de Contas Decide sustar um ato administrativo Não tem que provocar o poder judiciário Num processo de execução Para ter assustação Claro que não, gente O Tribunal, ele tem competência Para decidir E todo mundo tem que respeitar É só lembrar aqui, ó Inciso 10 Aqui, ó 71, inciso 10, ó Sustar, se não atendido A execução de ato impugnado Comunicando a decisão A Câmara dos Deputados e ao Senado Federal A outra competência Que revela que a afirmativa Está totalmente errada, né Assinar prazo Para que o órgão ou entidade Adote as providências necessárias Ao exeto cumprimento da lei Se verificada a ilegalidade Tem que ir no judiciário Para ter efetividade Essa decisão do Tribunal de Contas? Não Não tem que provocar O poder judiciário, tá Para ter Essa efetividade Beleza? Então está aí justamente, né A incorreção Letra D Não poderá o Tribunal de Contas da União Em hipótese nenhuma Sustar a execução de ato impugnado Acabei de ler Artigo 71, inciso 10 Sustar, se não atendido A execução do ato impugnado Comunicando a decisão A Câmara dos Deputados E ao Senado Federal Beleza? Beleza Letra E Os ministros do Tribunal de Contas da União Diante da relevância das suas atividades Terão as mesmas garantias Prerrogativas Impedimentos, vencimentos e vantagens Dos ministros do Supremo Tribunal Federal STJ Professor, onde é que está isso? Artigo 73 É o parágrafo 4º Aliás, é o parágrafo 3º Do 73 Parágrafo 3º Os ministros do Tribunal de Contas da União Terão as mesmas garantias Prerrogativas Impedimentos Vencimentos e vantagens Dos ministros do Superior Tribunal de Justiça Aplicando-se-lhe quanto A aposentadoria e pensão As normas constantes Do artigo 40 Show de bola? Tranquilo? Então está aí Mais uma questão resolvida Realmente a resposta Letra A Acerca das disposições Da Constituição Brasileira de 88 Quanto à fiscalização contábil Financeira e orçamentária Assinale a afirmativa correta A correta é Compete ao Tribunal de Contas da União Dentre outras atribuições Realizar por iniciativa própria Auditoria de natureza contábil Financeira Orçamentária Operacional e patrimonial Nas unidades administrativas Do Poder Judiciário Show de bola? Show professor Daqui a pouquinho Professor está de volta Com mais uma questão No âmbito do Poder Legislativo Para todos vocês Ok? Então valeu Obrigado E tchau tchau E tchau E tchau